Amém Não fique remoendo o problema Levante desde o chão Porque o Senhor quer te exaltar Atitude nobre de Davi Sete dias de oração Eu vou me levantar Da cinza e do pó É tempo de adorar Eu não vou mais chorar Pois não trarei você pra mim Mas eu sei que vou Pra onde você está Eu não vou mais chorar Hoje não trarei você pra mim Mas eu sei que vou Pra onde você está Sete dias de oração Eu vou me levantar Da cinza e do pó É tempo de adorar É tempo de adorar Eu não vou mais chorar 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 Pois não trarei você pra mim Mas eu sei que vou Eu sou pra onde você está Sei que algum dia Vou te encontrar Não sei a hora Mas sei o lugar Eu não vou mais chorar Pois não trarei você pra mim Mas eu sei que vou Pra onde você está Eu não vou mais chorar E eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar E aí